Eu queria ser abelha Governar a colmeia do amor Eu só sonho com o dia De viver com alegria Esta vida que nos resta Para ter alma cheia Só falta na colmeia A minha abelha mestre Sou uma abelha Sempre em busca do mel Pousa aqui, pousa aqui Nessa tua doce pé Sou uma abelha Sempre beijando a flor Pousa aqui, pousa aqui No teu corpo, meu amor Eu queria ser abelha Pref...